E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Por que eu tô tão de boa? Mano, o negócio é o seguinte, cês já viram pelo título do vídeo aí, que eu, Mike da Silva Moraes, mais conhecido como Mike021, estou saindo do Brasil, isso mesmo, estou saindo do Brasil. Mano, é... vou fazer uma viagem esse mês, tá ligado? No dia 20 e poucos, vou tá indo pra Alemanha, isso mesmo, pra Alemanha. Eu tinha comentado num vídeo anterior que eu ia tá fazendo essa viagem, tá ligado? E como ainda não tava tudo certo assim, eu peguei e falei, não vou dar maiores detalhes, porque vai que dá alguma coisa errada e eu não consigo fazer a viagem, né? Eu vou ter falado muito e feito pouco, né? E o que acontece é o seguinte, eu vou tá participando de um campeonato de FIFA que vai ter na Alemanha, vai vendo, vai... Eu, jogando FIFA, fi! Ha, moleque, né? Vai ganhar, né? Porque não é especialista em FIFA, cês tão ligado. Olha os vídeos de FIFA já na vida, né, mano? Vai ganhar! E, mano, eu tô indo nessa viagem, eu vou ficar ali uns, acho que uns 5 dias na Alemanha, tá ligado? Eu tô muito ansioso porque a gente vai conhecer bastante coisa nova, é outro país, né? Afinal, a Alemanha é um país, assim, de primeiro mundo, é um país, assim, top, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai aprontar por lá. Eu fiz o vídeo reagindo a rodovia sem limite de velocidade e, por incrível que pareça, é na mesma cidade, né? Lá tem a rodovia sem limite de velocidade, que chama-se Autobahn. Lá tem. E, eu já tava dando umas olhadas aqui no que é que dá pra gente fazer. Eu não sei, de repente, às vezes, a gente pode até alugar uma moto bem potente lá pra tentar dar 299, tá ligado? A gente nunca deu 299 numa moto na vida. É... O máximo de velocidade que eu já peguei numa moto em cima dela foi 235, tá ligado? 235. Mais 299 nunca. Essa rodovia sem limite de velocidade, dá pra pegar 299 de carro, tá ligado? Porque tem vários, vários e vários vídeos aí do pessoal dando o top speed até em Lamborghini, tá ligado? Lá é bizarrão nessa parte. Isso é o que tá mais me empolgando. É o que tá mais me empolgando é isso, tá ligado? Deixa eu saber o negócio aqui, seu câmera tá no Play, tá no Playson. Isso é o que, tipo, que mais chama atenção. É a rodovia sem limite de velocidade, a tal da Autobahn. Mano, dá pra lá fazer um bagulho muito louco lá, tá ligado? E também que lá, tipo, o aluguel de carro super esportivo é barato comparado com o no Brasil. No Brasil nem tem, né, pra alugar super esportivo. Se tiver algum alocador de super esportivo aí, me manda uma mensagem que... Você pode pegar aí e até alugar um carro pra fazer uns vídeos aqui pro canal, né? Mas aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil os carros é mais simplesinha, tá ligado? É, então... Então é uma mega oportunidade de a gente estar andando num carro que a gente nunca andou na vida. Ou, de repente, em uma moto que a gente nunca andou na vida também. Carro é mais difícil, né, galera? Porque carro, querendo ou não, tipo, é muito mais caro, né, mano? Uma Lamborghini mesmo, é muito difícil você encontrar uma Lamborghini, tá ligado? E lá fora tem pra alugar, né? Uma vez lá em Miami, né, alugou. E, mano, o negócio foi zica, né? Aquela que eu aluguei galardo. Todo mundo deu um rolê, todo mundo tirou uma pila, viu que o negócio é monstro, tá ligado? Só saudades, né, mano, daquela viagem lá. O negócio foi top, 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 top. E agora é começar a preparar minhas malinhas. Vamos, a viagem eu acho que demora, sei lá, umas 20 e poucas horas, tá ligado? Vou ter que sair daqui de Londrina, ir pra São Paulo. De São Paulo, se eu não me engano, eu vou pra... Pra França, acho que é um negócio assim, uma conexão lá. E, tipo, dá pra gente meter o louco por lá, tá ligado? Dá pra meter o louco. Não é pra fazer altas paradas. Agora o lance é preparar mesmo as coisinhas pra viajar, né, mano? Igual eu falei pro... Igual eu falei pra vocês, vai demorar aí umas 20 e poucas horas, vou ter que passar por São Paulo e parar num aeroporto que eu acho que, se eu não me engano, é na França. Eu acho que é isso, tem que ver na passagem lá. Mas, se eu não me engano, é na França, tá ligado? Vai vendo, mano, que função que vai ser esse negócio aí. É, mano, ir pra longe é trampo, tá ligado? De aeroporto e tal, vai ser um pouco cansativo a viagem, vai. Mas eu acho que vai valer bastante a pena, mano. Eu tenho vontade de conhecer vários lugares mesmo aí no mundo, tá ligado? E graças a Onifootball, eu vou ter essa oportunidade, você acredita, Onifootball? Que me chamou, galera. Isso mesmo, Onifootball me chamou. Onifootball que a gente já fez vários vídeos aí mostrando pra vocês o aplicativo deles. Eles me chamaram, mano. Então a gente tá indo nessa, maluco. Vamos dar um rolê louco aí pelo mundo, ó. Autobahn nos espera, hein, será? Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Quero ver se não vai se trombar na Autobahn, né? Essa Autobahn, o negócio vai ficar louco, hein? Vai ficar loucura o negócio lá. Vai acelerar pesado na Autobahn. Faltou o XJ, né, mano? O XJ nessas horas faz falta longe, né? A pena que o XJ também não corre muito, né? O XJ também não corre muito, né? O XJ é limite de 228. Isso aí não é fácil aqui, né? Não é fácil fazer aqui. Mas 299 já é mais difícil, hein, mano? 299 tem que ter coragem. Em São Paulo, eu tô ligado que os caras têm coragem. Tem uns caras aí monstros aí que já fez. Só que, mano, é perigosão, velho. Tem que tomar bastante cuidado. Vai, tia, vai, 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 tia, vai, tia, vai, tia, vai, tia. Olha aí, olha o louco, hein? Até morri a moto aí, irmão. Até morri a moto. Mas desce no bololô. Rumo à Alemanha. Gol da Alemanha. Só falta chegar lá e os caras zoar, né? Eu não sei se os caras lá não curtem brasileiro. Eu ouvi dizer que os caras não gostam muito de brasileiro, não. Aí que tá o problema, né? Já corta giro nos ouvidos já, se não gostar de mim. Não sou obrigado, né? Gente, não é obrigado que goste, mas também que não trate mal, né, mano? Como que tá a câmera aqui? Tá gravando? Tá gravando, graças a Deus. Então só vamos, fi. Só vamos que vamos no negócio. Bololô aqui. Acelerando a XJ. Tá quente, mano. Nossa senhora, o negócio esquentou, velho. Só que o problema é que a noite esfria, tá ligado? A noite esfria muito. Tá um trânsitozinho ali, ó. Vai passar causando no corredor já. Nem sei o jeito que deve ser o trânsito na Alemanha também. Será que é desse jeito aqui? Nem ferrando que é, né? Deve ser diferente. Ixi, aqui, ó. Aqui pra passar tá tenso, mano. Dá medo de riscar que a mané do Alcara, tá ligado? Daí vai ter que pagar a pintura da Amarok. Não vai dar certo. Mas não consegue ir passando por aqui, tá ligado? Não é brabo. Vocês esqueceram que nós é o Mike 021. Louco na cabeça. Vamos aqui mesmo, ó. Isso mesmo, meu parça. Vamos que vamos, meu parça. Conseguiu, mas ainda bem, né, mano? Se não tivesse ficado parado o sinal vermelho, de novo os negócios iam esquentar, né, velho? Dá um calor do caramba. Tem um muro de Berlim na Alemanha, né? O muro de Berlim é coisa da história do mundo aí. Eu não sei de cabeça certinha tudo que rolou. Porque isso aí é mais complexo, né? Do que só acelerar um carro ou uma moto. Mas eu acho que acelerar uma moto ou um carro numa rodovia sem limite de velocidade não deve ser nada ruim, né, mano? Pessoal, se acelerar e, tipo, não precisar parar de acelerar. Você, tipo, mete marcha, você mete 300 km por hora lá e dane-se, tá ligado? Dane-se. Você não vai levar multa. Olha que beleza. Você aqui no Brasil, você já leva uns parnal, filho. 300 km por hora. Vixe, Maria, isso deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, né? Tá bom que a pista lá, né, pra dar essa quilometragem é pista diferente, né, mano? Não é igual daqui. Eita. Olha, rapaz do céu. Olha isso aí, irmão. E aí? O cara mandou um salve ali. Eu ia anotar coisa. Mas eu respondi o salve do cara, né, mano? É nóis. Os caras acompanham o canal. Tamo junto. Vira pra cá, costura pra lá. Vira pra cá, costura pra lá. Só voar, mano. Let's go. To German. É German. Fala em inglês. Alemão é. German. Oh. German. Estou indo para German. German. Você é louco, Xijotão. Passando, esguelando tudo aqui, né, mano? Geral, fiquei em choque. O quarteirão inteiro fica olhando, mano. Pior que fica mesmo, velho. O quarteirão inteiro fica olhando no negócio. Não tem quem não olha, mano. Não tem quem não olha. Não tem quem não olha. Não tem quem não dá aquela olhada. Xijotão, causa mesmo. Causa chama atenção. O salve ali de dentro, ali já. Opa! Chega a tremer o negócio. O ronco do bagulho é muito alto, tipo. É muito alto, mano. É que vocês... Tipo, mano. É só ouvindo de perto mesmo pra entender, tá ligado? Do que que eu tô falando. O ronco de Xijota, rapaziada. É absurdo, mano. É absurdo, tá ligado? O bagulho levanta de fundo mesmo, velho. Levanta de fundo o ronco do Xijotão. O ronco do Xijotão... Aí quase que foi, hein. É. Andou dando um treininho no grau lá, mas já tá conseguindo empinar a moto. Né? Vocês acham que não melhora? Melhora, mano. O cara treinar o grauzinho sempre melhora, né? Quero ver, velho. Quero ver eu melhorar. Agora vamos pra que lado? Vamos pra cá, ó. Vamos virar aqui. Vamos pra esse lado aqui. Acelerando o Xijotão. Rapaziada, eu que gosto dos motovlog. Lembrando, galera. Tá saindo vídeo de motovlog todo dia no canal. Todo dia. Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. Isso mesmo. E às onze, um vlog aleatório aí. Geralmente com as minhas amigas. Vamos ver se logo, logo a gente posta três vídeos por dia aqui no canal. Vamos ver se a gente consegue. Ai, ai, ai. Tô com medinho, né, mano? Dá um medinho, né? Três vídeos por dia é de vídeo pra cacete. Pensa três vídeos por dia. Meu irmão, é muito, muito, muito vídeo. Muito, 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 muito vídeo mesmo. E ainda tem cara que comenta que a gente tá falido de conteúdo, de criatividade. Faz dois vídeos por dia aí, seu trouxa. Faz dois vídeos por dia que eu quero ver. Faz um. Faz um por dia. Cara, tem nega aí que faz vídeo por dia ainda usando o conteúdo dos outros. Faz um por dia. É, rapaziada, que daí dá o sangue, irmão. Nós só não tem uma tatuagem. Zero 21 aqui no pulso. Ai, ardeu. Nós só não tem uma tatuagem aqui no pulso aqui. Porque não, eu não curto tatuagem. Eu tenho medo de fazer e enjoar, tá ligado? Mas, mano, negócio aqui, chicote estrala, né? Chicote estrala, tá ligado? Todo dia estamos aí na ativa. Não tem dia pra descansar, não. Não existe dia pra descanso. Não existe dia pra descanso. O bagulho é louco. O bagulho é louco, parça. Que nós tá perto do lago aqui, ó. Logo, logo. Nós já visto uma mulher bonita por aqui, de repente. Então, quem sabe uma blitz pra não perder o documento hoje. Tudo é possível. Tudo é possível mesmo. Ué, que bonitinho, né, mano? Eu nunca reparei aqui nessa parte aqui. Vou vir aqui andar com um drone em qualquer hora, aqui no meio dessas árvores. Pra ver se... Olha o Léo, estronda ali, andando. É, aqui na Andrinha você vê de tudo, ciba. Que que é louco, 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 louco. O lago. O mano ali com o capacete na mão. Será que ele perdeu a moto ali pra frente, pra polícia? Não é, vai saber, mano. Pro ar de blitz, você tá ligado que vocês veem os caras voltando com o capacete na mão. É, é tenso o negócio, rapaziada. É tenso mesmo. E bom, vamos se preparar pra nossa viagem. Espero que dê tudo certo, que eu consiga produzir bastante conteúdo legal lá pra vocês. É, vamos ver o jeito que é o McDonald's lá. Vamos ver o jeito que é essas coisas por lá. Afinal, essas coisas eu tô ligado que vocês curtem ver bastante, né. Porque eu sei que vocês gostam bastante de ver esses tipos de vídeos aí. Trazendo coisas de fora, né, daqui da minha cidade. Né, todos os vídeos que eu faço aí viajando, vocês curtem bastante. Então, vamos ver aí se vai dar uns vídeozão louco, 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 louco. Sai um pouco da rotina, né, mano. Mas vamos ver também se a gente consegue deixar alguma coisa adiantada por aqui, né. Porque senão é perigoso a gente ficar sem vídeo enquanto a gente tá viajando, né. Dois vídeos por dia, vai ter que ter dez vídeos, né. Eu não sei se a internet lá é boa. Não sei se eu vou conseguir upar meus vídeos de lá. Com certeza a internet lá deve ser boa, mas não dá pra gente confiar muito nisso, né. Porque, às vezes, em muito lugar pode ter internet boa, mas no lugar que eu vou estar, talvez não. Né, a gente não sabe. Bom, o negócio é o seguinte, vamos aguardar. Logo, logo a viagem tá acontecendo. Não vai demorar mais que sete dias, eu acho. Acho que sete ou dez dias. Beleza? Bom, vamos vendo esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Carimba o dedo no like. Vamos dar voadora no like. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar no Brasil. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima e meia, nós. Valeu e fui.